E no vídeo de hoje eu estou aqui para esclarecer uma dúvida que eu recebi na minha caixa de e-mails que é referente a transferência de dinheiro via DOC. Você sabe quanto tempo que demora para transferir um dinheiro via DOC? Quanto tempo que demora para essa transação ser acreditada? Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui. Inscreva-se aí. E para você que quer aprender um pouquinho mais sobre este assunto de empreendedorismo, inscreva-se no canal Soluzione Contábil. Olá pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores, pessoas que querem crescer com o seu próprio negócio. Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal esperando por você. Se inscreva lá, estamos juntos com o teu sucesso. Bom pessoal, cada vez menos as pessoas estão utilizando o DOC para fazer transferências. O prazo de compensação é muito demorado, pode levar até 3 dias úteis dependendo da situação. E a gente vai ver cada uma dessas situações aí, né? O fato é, as transferências via DOC, que é o documento de ordem de crédito, estão sendo cada vez menos utilizadas devido a demora do valor a ser acreditado na conta do destinatário. Enquanto uma TED é compensada em poucos minutos, o DOC pode demorar até 3 dias úteis para ser compensado pela instituição financeira, né? Então, vamos entender os prazos aí. A primeira situação é a seguinte. Caso o DOC seja enviado em um dia útil e dentro do horário comercial, o prazo de compensação é um dia útil, ou seja, o valor vai ser acreditado no dia útil seguinte à transferência. Mas tem que prestar atenção. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma transferência feita dentro do horário comercial. Agora, na segunda situação, caso o DOC seja enviado em dia útil fora do horário comercial, o prazo de compensação é de 2 dias úteis. Daí, o valor vai ser oficialmente enviado no dia útil subsequente à solicitação, sendo creditado no dia útil seguinte. Então, demora mais tempo ainda. E na terceira hipótese, caso o DOC seja enviado em finais de semana ou feriados, daí o cliente deve adicionar um dia útil da compensação. Assim, o DOC pode demorar até 3 dias úteis para ser compensado na conta corrente ou poupança do destinatário. Então, né? Mesmo que faça a transferência aí num dia útil, ainda se leva um dia útil para cair na sua conta. Agora, se foi feito aí num dia útil, mas fora do horário comercial, ou pior, no final de semana, aí vai demorar muito mais, né? Também tem outros probleminhas aí com o DOC, a limitação de valor. Outra desvantagem do DOC é que ele possui limitação de valor, então não é possível enviar mais de R$ 4.999,99, por vez, o que pode encarecer os custos caso precise transferir mais do que esse valor. O custo do DOC é o mesmo da TED, e são raros os bancos que diferenciam as tarifas de DOC e TED. Há vários bancos digitais que oferecem a transferência ilimitada via TED, que é aquela que cai no mesmo dia de forma gratuita, ou mediante o pagamento de uma pequena tarifa de manutenção, geralmente inferior a R$ 10. Dentre eles, podemos citar o Banco Inter, o Banco Original, o Neon, o Next, o MeuPag, o SoldiGi+, o Agipag, a Nuconta, Super Digital, entre vários outros aí. Então é isso, pessoal. Se você quer mais dicas aí sobre transações bancárias, sobre investimento, sobre o seu dinheiro, inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais, é lá no canal Leo Utirra. Também vou deixar um link do outro lado para você aprender um pouco mais sobre o assunto, e um link para você poder inscrever-se no canal Opinião Sincera. Você que gosta de carro, quer saber tudo sobre carro, inscreva-se lá. Bom, pessoal, links na descrição. Muito obrigado, quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida e que Deus te abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. e que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo 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 que não entendem nada de jorn Obrigado.